Alô amigos, estamos começando mais um programa.net aqui no nosso local habitual, Box 21, vida de bar dos dois lados do balcão, do meu amigo Fernando Soares Brandão, não esqueça, o melhor happy hour da cidade. E prepare-se mais uma vez, esse final de ano o Box 21 está fazendo aquela ceia de Natal, antes da data do Natal, eles fazem a ceia aqui no Box, você pode vir com toda a família, curtir um pré-Natal, se a gente pode se dizer assim, aqui no Box. Venha curtir, então o melhor happy hour da cidade, o sanduíche, a Box, a caipirinha, nessa época é bom, um bom espumante, as cervejinhas especiais do Box e por que não a carta de vinhos? Vinhos se tomam todo ano, no inverno, no verão, não interessa, quem aprecia um vinho, gosta de vinho em qualquer época do ano. E faça que nem eu, eu não tenho problema, que eu venho com o meu designator driver, que é o Roberto Aguiar, Roberto Aguiar da Vídeo Agape. O Roberto Aguiar vem aqui, ele é o condutor do veículo que não tem problema, eu venho, posso curtir a minha vida. E se você não tem o Roberto Aguiar, venha com o melhor motorista que tem em Porto Alegre, venha com o motorista de táxi, é telefone, ele traz aqui no Box, você curte com a sua família, com seus amigos e o Brandão liga para o motorista, ele vem, pega você aqui na frente, você vai com toda a tranquilidade e não tem problema nenhum de estar infringindo a lei, né? E, mais do que infringir a lei, está desrespeitando a vida dos outros, né? Porque direção e bebida não combinam. Então, quer curtir, tomar sua cervejinha, seu vinhozinho, não tem problema nenhum. Use o designator driver, motorista de táxi, ou faça o sorteio entre os amigos, né? Isso é muito comum. No meu tempo de guri era assim, sempre um tinha que ficar de cara, né? Não podia beber, a gente já tinha esse cuidado naquele tempo, né? E olha que faz tempo. Mas o nosso convidado de hoje é uma figura conhecida da nossa política, é uma pessoa com uma grande trajetória na política do Rio Grande do Sul, do Brasil e conhecido também internacionalmente, foi voluntário, veja só, na campanha de Barack Obama, nos Estados Unidos, reuniu todo aquele grupo de latinos que apoiaram o Barack Obama lá nos Estados Unidos, nas redes sociais, o César Busato fez lá, né? Fez o caldo ferveu lá nos Estados Unidos, né? Na campanha do Obama. O César Busato hoje é secretário de Coordenação Política e Governança Local aqui em Porto Alegre, foi deputado estadual, foi secretário de Estado, passou no governo do Pedro Simón, governo do Brito, governo da Ieda, é isso? Esqueceu alguma coisa? Agora está no governo do município, já estava com o prefeito Fogaça e agora com o prefeito Fortunati. Tudo bem, Busato? Tudo bem, Orlando Dini, um prazer estar aqui contigo, com o teu programa, com teus telespectadores, uma grande alegria, uma oportunidade que tu está me dando, muito especial, já fazia bastante tempo que eu queria poder ter essa oportunidade, nós estávamos conversando, minha agenda me traiu muitas vezes quando nós quisemos estar juntos, mas felizmente hoje estou aqui com você, uma alegria poder estar nessa nossa conversa e me colocando à tua disposição e dos telespectadores para uma boa conversa informal e muito amiga. Bom, como a gente não pode falar de futebol, né? Porque o meu negócio é golfe, agora eu, Brandão, nós estamos torcendo pelo golfe, tu não tem esse problema, tu torce pelo Veranópolis? Pois é, depois que o Veranópolis foi para a primeira divisão, eu sou de Veranópolis, uma cidade, veja só, com 21 mil habitantes, já está há 10, 12 anos na primeira divisão e se mantém na primeira divisão, eu tenho que ser Veranópolis, né? Embora originalmente, tradicionalmente eu sou gremista, mas depois que o Veranópolis ascendeu para a primeira divisão, eu virei Veranópolis e até que ele continuar na primeira divisão, eu sou fiel ao meu time e a minha cidade natal. Muzato, vamos contar um pouquinho dessa história, como é que tu fosse parar nesse negócio do presidente Obama lá nos Estados Unidos? Conta para nós. Pois é, foi uma circunstância muito especial. Você se lembra que eu tive aquela crise, né, no episódio Feijó, quando eu era chefe da Casa Civil da Ieda, e aí eu fiquei sem saber muito o que fazer por um tempo, porque eu estava aí disponível, estava vinculado à Secretaria da Fazenda, estava em condições de me aposentar, etc. E estava com várias licenças-prêmios para gozar. Eu estava com três licenças-prêmios que eu estava com crédito para poder utilizar. Eu solicitei autorização, fui autorizado a me beneficiar dessas licenças-prêmios, e achei que era uma hora de eu viver uma experiência inovadora num assunto que me dizia muito respeito, que era o novo jeito de fazer política. Porque o Obama, ele se apresentou como um candidato alternativo, com um novo jeito de fazer política, baseado no que ele se chamava uma organização comunitária muito forte, baseada também na utilização dessas novas tecnologias, né? Das redes sociais. Das redes sociais, das mídias e das redes sociais. Eu achei isso fantástico, eu tinha muita simpatia pela candidatura do Obama, eu acho que é um fato novo na política dos Estados Unidos e do mundo, né? Ele, na época, estava com muito pouca chance, porque diziam que quem ia ganhar as eleições era a Hillary Clinton, né? Mas ele não só ganhou internamente as eleições, disputou com a Hillary e venceu dentro do Partido Democrata, e depois, com o apoio do Partido Democrata e da própria Hillary, ele conseguiu chegar à presidência da República e é o primeiro negro, né? Eleito presidente dos Estados Unidos, né? É uma situação completamente nova. Vendo as coisas hoje, o Obama está enfrentando enormes dificuldades pela oposição radical que os setores mais conservadores do Partido Republicano fazem contra as suas mudanças, mas é um homem de mudança, é um homem de melhorias, de transformações importantes nos Estados Unidos, com todas as limitações que tem, né? Ser presidente dos Estados Unidos, sobretudo, essa questão da relação com o complexo industrial militar, que é uma relação muito complicada, a relação agora com o sistema financeiro, que é uma relação muito complicada, mas é um homem que, eu tenho certeza, está tentando fazer algumas mudanças importantes em favor do povo norte-americano, e é por isso que eu continuo ainda apoiando, embora havendo dificuldades, limitações, mas eu acho que é um homem que está trazendo grandes reformas importantes nos Estados Unidos e está tendo um papel importante no sentido de evitar esta corrida armamentista a nível mundial, também com todos os problemas que isso implica, porque é uma relação muito complexa, né? com o complexo industrial militar e financeiro que hoje domina praticamente a política no mundo inteiro. Nós estamos gravando esse programa no mês de novembro, e em 23 de novembro de 1963, John Fitzgerald Kennedy era assassinado em Dallas, no Texas. Um ano antes, ele já declarava que ia retirar os soldados norte-americanos do Vietnã e começar a gradativamente trazer os soldados americanos que estavam fora dos Estados Unidos. E até hoje se fala na grande conspiração, né? Tentar lidar com o pessoal, tu fala, toca numa questão crucial, a indústria bélica mundial, especialmente a norte-americana, né? Pode ter um envolvimento muito grande na morte, no assassinato Kennedy, né? E tem um poder muito grande, né, Buzano? É, são questões que aí estão até hoje sem uma resposta realmente esclarecedora, né? Se tu vê, por exemplo, hoje o que está acontecendo, né, nos Estados Unidos, a brutal oposição, né, de um setor importante do partido republicano chamado Tiparte, mas através dele praticamente todo o setor republicano nos Estados Unidos, atrás disso tem certamente os interesses, né? do complexo industrial militar e mais recentemente agregado a isso os interesses do grande sistema financeiro especulativo, né? Que teve uma crise enorme em 2008, essa crise ainda não foi totalmente resolvida, os Estados Unidos continuam com a economia bastante estagnada, mas foi extremamente apoiado por recursos públicos, O sistema financeiro recebeu quase um trilhão de dólares de subsídios, de apoio para poder sair da crise e continua sendo um setor extremamente nocivo, no sentido de que ele tenta barrar, né, de todas as formas a recuperação produtiva, tecnológica dos Estados Unidos, no sentido de que ele possa gerar empregos, gerar condições de vida melhores para o povo norte-americano. Hoje nós temos um índice de desemprego muito alto nos Estados Unidos, nós temos uma redução do poder aquisitivo das famílias, nós temos, portanto, um empobrecimento importante hoje nos Estados Unidos, coisa que deixa a gente inclusive chocado porque as condições de vida foram fortemente deterioradas nos últimos anos e é claro, a oposição conservadora atribui esses prejuízos ao próprio Obama e a incapacidade dele de reverter este quadro. Evidentemente que tem a responsabilidade dele, do Partido Democrata, mas o fato é que se está ruim com o Obama, no meu entender, muito pior sem o Obama, porque a alternativa ao Obama é uma alternativa de direita conservadora, uma alternativa extremamente nociva, no meu entender, aos interesses das pessoas mais pobres, das classes médias, do pequeno e médio empresariado dos Estados Unidos, que é a base de sustentação do Partido Democrata e da própria vitória do Obama. Então, eu ainda acredito que melhor que continue com o Obama nos Estados Unidos do que ele ter uma guinada de direita, aliás, numa linha conservadora como nós estamos vendo hoje em toda a Europa. Hoje, a alternativa aos partidos socialistas que estavam governando a Europa está sendo uma alternativa conservadora que apoia com toda a sua força essas medidas de contenção de gastos, de corte de benefícios, de redução de salários, enfim, de aumento do custo social da crise sobre os trabalhadores, sobre as classes médias, sobre os pequenos e médios empresários. Eu não desejo isso para nenhum país do mundo, muito menos para os Estados Unidos e muito menos, obviamente, para o Brasil. Graças a Deus nós estamos fora dessa política e temos avançado no sentido de uma política mais desenvolvimentista, uma política de redistribuição de renda, uma política que esteja levando benefícios maiores para aqueles que mais precisam de apoio, que é exatamente o povo pobre, as classes médias, o pequeno e médio empresariado, que são esmagadoras à maioria da população. Vamos falar daqui a pouquinho, o Congresso da Cidade, o orçamento participativo, os eventos internacionais, as pessoas que transitam em Porto Alegre, prefeitos das principais metrópoles do mundo. Já há alguns anos, César Busato tem participado desses eventos, tem organizado esses eventos, e Porto Alegre não é só a cidade do Fórum Social Mundial, é a cidade que foi conhecida em todo o mundo por uma série de ações de governança não vistas num país considerado de terceiro mundo até pouco tempo. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 5133-25-51-21. Voltamos com o programa Ponto.net. O nosso convidado de hoje é César Busato, secretário municipal da Coordenação Política e Governança Local aqui de Porto Alegre. César Busato, Porto Alegre não é mais a cidade só lembrada como a cidade do orçamento participativo, que não nasceu aqui, nasceu na realidade em Pelotas. E não é a cidade do Fórum Social Mundial. É a cidade também do Congresso das Cidades, de grandes eventos, de grandes personalidades, grandes prefeitos, grandes líderes mundiais, municipalistas, passam por aqui. Nos conta um pouquinho dessa história e do que significa isso para a nossa cidade. Isso. Em primeiro lugar, dizer que Porto Alegre tem uma marca mundial que realmente a identifica. Nós temos uma identidade no mundo. É a cidade da democracia participativa. É a cidade onde acontecem as inovações mais avançadas e reconhecidas mundialmente de participação cidadã. De como as pessoas podem ser partícipes, podem ser atores fundamentais para a construção de uma cidade melhor. Não há nenhuma cidade do mundo hoje, eu tenho absoluta convicção, que tenha a capacidade de envolvimento e participação cidadã que tem em Porto Alegre. Não só com orçamento participativo, que caracterizou Porto Alegre no mundo durante esses últimos 22 anos, mas também com os conselhos de políticas públicas. Nós temos 26 conselhos que ajudam a formular as políticas públicas e fiscalizar que o governo realmente execute aquilo que foi acordado. Os fóruns de planejamento que discutem o plano diretor. Nós temos oito fóruns de planejamento que em todas as regiões da cidade permitem que o cidadão participe da formulação e da fiscalização, da implementação do plano diretor. Nós temos uma rede fantástica de proteção à criança e ao adolescente. São 14 redes regionais de proteção social e de garantia dos direitos da criança e do adolescente para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja efetivamente colocado em prática. Nós temos uma rede de conselhos tutelares. É a rede mais reconhecida nacionalmente, com 50 conselheiros tutelares em 10 micro-regiões da cidade, garantindo que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja efetivamente executado pelo governo e pela sociedade. Enfim, nós temos uma imensa rede de participação democrática que ela é certamente a rede mais poderosa, de mais intensa participação cidadã que nós temos no Brasil e com certeza hoje eu posso dizer no mundo inteiro. Nesse sentido, Porto Alegre tem uma tradição que nenhuma outra cidade tem. Nós estamos hoje realizando em Porto Alegre o quinto congresso da cidade. Ora, se tem o quinto hoje, já teve quatro anteriores. Desde 1993, quando houve o primeiro congresso da cidade, nós tivemos já quatro congressos e neste ano nós estamos realizando o quinto congresso. Começou no mês de março, por ocasião do aniversário da cidade. Em todos os 82 bairros, se formando comitês de bairros que mobilizam as lideranças locais para definirmos melhorias, motes e metas para pensar a Porto Alegre do futuro e como executar essas ações para fazer a Porto Alegre dos anos 2014 da Copa do Mundo. 2022, quando nós vamos cumprir 250 anos de fundação de Porto Alegre, como nós podemos tomar decisões e realizar ações para fazer essa Porto Alegre ser melhor para todos. O quinto congresso da cidade é, portanto, uma experiência inédita em termos mundiais. Uma cidade que, periodicamente, se reúne congressualmente para discutir o seu presente, para avaliar o seu passado, para formular e propor um futuro melhor. E tem uma novidade agora, que é mais uma novidade que nos caracteriza. Nós estamos em plena realização do congresso mundial da Rede Metrópolis. O que é a Rede Metrópolis? É a rede que reúne as maiores cidades do mundo, cidades de mais de um milhão de habitantes. É uma rede que tem mais de 300 cidades associadas no mundo inteiro, pois, pela primeira vez, um congresso mundial dessa rede se realiza aqui em Porto Alegre. Aliás, é a primeira vez que ele se realiza nas Américas e foi Porto Alegre escolhida para sediar esse congresso. Nós teremos prefeitos e autoridades locais do mundo inteiro durante os dias 23, 24, 25 e 26, agora, esses dias de novembro, aqui reunidos para trocar experiências, para discutirmos juntos formas melhores de enfrentar os grandes problemas urbanos, que são basicamente os membros, trânsito, segurança, moradia popular, democracia na cidade, condições melhores de educação para as nossas crianças, condições melhores de atendimento da saúde. Os problemas são basicamente os mesmos em todas as grandes cidades do mundo. E vamos discutir aqui como enfrentar melhor esses problemas. E está nascendo aqui uma outra inovação que eu vou colocar aqui de maneira inédita. Está nascendo em Porto Alegre o Fundo Mundial de Desenvolvimento de Cidades, que é o primeiro fundo que vai viabilizar financiamentos privados, financiamentos com dinheiro do mercado para projetos públicos nas cidades de todo o mundo. Este fundo é o embrião de um futuro banco das cidades, que será uma fonte nova de financiamentos para projetos de desenvolvimento das cidades. Então veja que interessante, a mesma cidade, Porto Alegre, que há 22 anos lançou para o mundo o orçamento participativo, para que a população decida em que lugares aplicar os recursos públicos, de forma mais prioritária, essa mesma cidade que lançou o orçamento participativo, agora está lançando o Fundo Mundial de Desenvolvimento de Cidades, que vai nascer em Porto Alegre por ocasião do Congresso Mundial da Rede Metrópolis, e que vai viabilizar mais recursos para as cidades atender demandas da sociedade. Assim como nós estamos lançando o OP, estamos agora lançando o Fundo Mundial de Desenvolvimento de Cidades. Secretário Busato, interessante o que o senhor está falando, e em nenhum momento eu ouvi falar de nenhum partido político. O senhor fala que a cidade se apropriou disso aí. Não é um partido político, a gente sabe, sabemos qual é o seu partido político, que o senhor milita pelo PMDB. Sou militante histórico. Tive uma passagem pelo PBS, regressei ao partido, regressei às minhas origens, com muito orgulho, e não faço propaganda político-partidária, porque como um secretário de governança, o meu papel é ajudar o prefeito Fortunati a governar para todos os porto-alegrenses. E aí todos, inclusive os da oposição. Então eu não faço essa distinção entre governo e oposição, porque eu acho que nós temos que trabalhar para a cidade como um todo. Então o meu discurso é exatamente esse aqui, como é em qualquer reunião que eu participo. Nós temos que trabalhar com projetos que viabilizem e que melhorem a vida de todos os porto-alegrenses. Não importa a sua cor partidária, não importa a sua religião, não importa a sua classe social, nós temos que ter uma cidade que seja boa e que acolha e que permita que todos tenham oportunidades de viver com dignidade. Esse é o nosso grande sonho. Esse é o sonho que nós perseguimos todos os dias. E é esse o jeito como eu faço política. Por isso que eu ajudei a desenvolver o conceito de governança solidária local. O que é governança solidária local? É uma maneira nova de governar em que governo governa junto com a sociedade, em forma parceira, em forma de colaboração, não vendo cores partidárias, não vendo outros tipos de extinções, vendo em cada porto-alegrense um ser humano que merece ter uma vida digna, não importa em que ponto da cidade ele viva, não importa em que berço tenha nascido. Nós temos que garantir a todos oportunidades de viver bem, com dignidade, com uma relação boa com os outros seres humanos, para que a gente tenha na cidade um lugar bonito, agradável, feliz de a gente viver. Que maravilha se nós pudéssemos fazer de toda a cidade uma cidade em que as pessoas possam alcançar sua felicidade. Porque, afinal de contas, é aqui que nós vivemos, é aqui o nosso reino, o reino da terra, onde nós estamos designados para viver um período muito curto, porque é muito rápida a vida. Vamos fazer desse período um período cada vez melhor, cada vez de vida mais feliz, mais agradável para todos. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho, e nós obstinadamente, todos os dias, procuramos realizá-lo, ajudando o prefeito Fortunati, o nosso governo, a ser um governo que esteja à altura da realização desse sonho para todos os porto-alegrenses. Secretário, geralmente a gente olha os problemas, a gente que está sempre em casa, a gente só critica. Mas quem vem de fora, vem com experiência de outros lugares, de outros países, e vem em Porto Alegre, não só de hoje, mas todo um histórico. O prefeito Fogaça dizia, como é que ele falava, permanece o que é bom e modifica o que não está. E Porto Alegre, nesses últimos anos, tem feito isso, e tem feito um conserto diferente com a cidade. Como é que esse pessoal que vem de fora, esses líderes mundiais, esses prefeitos que nos visitam, veem a nossa cidade nesses avanços sociais que tem muito país da Europa que não conseguiu fazer. Claro que eles têm outro nível de vida, os problemas estão batendo lá agora, mas como é que eles veem a nossa cidade? Algo que prestigiou Porto Alegre no mundo inteiro, mais do que já era prestigiada, foi o fato de o prefeito Fogaça, e o governo Fogaça, ter mantido e fortalecido o maior ícone do partido adversário que ele derrotou nas eleições, que era o orçamento participativo. Normalmente, o que faz um governo que ganha uma eleição, ele acaba eliminando os projetos do governo que ele derrotou, para fixar sua posição, fixar seu poder, fixar sua identidade. O prefeito Fogaça e o governo Fogaça, agora continuado pelo governo Fortunati, não só manteve o orçamento participativo, mas fortaleceu o orçamento participativo e transformou o orçamento participativo em algo que não é mais de um governo ou de um partido, mas é da cidade como um todo. Porque hoje o orçamento participativo é absolutamente plural, aberto para todas as pessoas, não importa a sua cor partidária, ou ideológica, ou social, ou religiosa. Todas as pessoas são convidadas a participar das assembleias, das reuniões, ajudar a definir o destino dos recursos públicos e fazer de Porto Alegre uma cidade cada vez mais generosa e justa com aqueles que mais precisam, para que o dinheiro público seja canalizado principalmente para os mais pobres, para as periferias da cidade, para aquelas famílias que não têm esgoto, que têm uma casa que não têm mínimas condições de moradia, para quem não tem um pavimento, que têm que engolir pó ou comer pó ou barro, não importa se no verão ou no inverno, ou seja, essas pessoas merecem ser priorizadas na destinação do recurso público. E é isso que faz o orçamento participativo. Então, eu quero aqui dizer da importância que tem Porto Alegre no mundo inteiro, por ter conseguido colocar acima de disputas partidárias e ter preservado o orçamento participativo, ter preservado o Fórum Social Mundial. Não vamos nos esquecer que a edição de 2005 do Fórum Social Mundial foi feita no governo Fogaça, primeiro, no início da sua gestão, mesmo tendo o Fórum Social Mundial também sido uma criação do Partido dos Trabalhadores, mas o Fogaça manteve o Fórum Social Mundial aqui. O prefeito Fortunati agora está realizando um novo Fórum Social Mundial. Nós estamos dando todo o apoio, nós estamos investindo um recurso enorme para apoiar a realização do mais um Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, agora em janeiro de 2012. Então, isto faz de Porto Alegre uma cidade respeitada mundialmente. Uma cidade que consegue manter os projetos bons, não importa a sua origem partidária, mas passam a ser projetos da cidade e fazer as modificações que se fazem necessárias fazer. Por exemplo, o orçamento participativo foi demasiadamente usado partidariamente. Nós mudamos isso. O orçamento participativo hoje é plural, hoje é de todos os partidos. Lá tem PT, tem PMDB, tem PP, tem PTB, tem PDT, tem PPS, tem DEM, tem todos os partidos, tem PCdoB, todos os partidos são bem-vindos. O orçamento participativo virou um instrumento comunitário comunitário de melhorar a vida das pessoas. Aliás, é uma honra para nós poder ter um instrumento com essa força, com essa magnitude e com essa importância, com esse papel social como é o OP. Mas assim é o Fórum Social Mundial, mas assim é o Congresso da Cidade. O Congresso da Cidade que nós estamos realizando é absolutamente plural. Lá tem pessoas que, não importa se são governo, são oposição, mas estão discutindo o presente e o futuro da cidade e trabalhando juntas para a cidade ser melhor. Isto me orgulha muito. Participar de um governo que tem esta prática, esta prática aberta, plural, esta prática de diálogo com as oposições, esta prática de governança, que eu chamo solidária, em que todos são chamados a ajudar a construir uma cidade melhor. Não importa de que lado do muro estejam, todos são porto-alegrenses, todos têm o direito e o dever e a responsabilidade de construir uma cidade melhor, porque hoje o governo é de um lado, amanhã é de outro, e o importante é que a cidade continuamente seja uma cidade melhor e os projetos bons, as boas iniciativas sejam preservadas e as coisas que não estão bem, que sejam modificadas. Aliás, como o nosso querido prefeito Fogaça disse quando ganhou a eleição e praticou isso concretamente, exatamente o mesmo que hoje continua praticando o nosso querido prefeito Fortunati. Secretário Buzato, para encerrar rapidamente, em janeiro de 2012, temos o Fórum Social Mundial de volta a Porto Alegre. Exatamente. Congresso das Cidades? Congresso das Cidades, dia 9, 10 de dezembro, na Pontifícia Universidade Católica. Convido a todos, aberto a todos, haverá reuniões de trabalho para todas as pessoas, para todos os interesses. Vai ser um momento muito importante e a culminação dessa mobilização que aconteceu em todos os bairros e que agora se conclui, dia 9, 10 de dezembro, na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, lá na PUC, todos conhecem. Obrigado, secretário Buzato, que o Veranópolis continue na primeira divisão, né? Na divisão, com todo respeito. O seu outro time não é muito só de ficar na primeira divisão. É verdade, já caiu, né? Mas o Veranópolis se mantém firme, vai de novo, né? Lutar pelo título, não chegou lá até hoje, mas enquanto ele estiver na primeira divisão, continua solidário, leal ao time querido do meu coração, lá da minha terra em natal, que é Veranópolis. Obrigado, secretário. Quero agradecer também ao Ocimar Pereira, um grande amigo aí, companheiro, né? Devemos abrir a agenda de nossa conversa aqui, um grande jornalista que tem feito um trabalho belíssimo com um assessor meu lá na Secretaria de Governança e tenho certeza que temos conseguido colocar para o alto, né? Nossas iniciativas, muito pelas iniciativas muito arrojadas e permanentes e diárias do Ocimar, que é um grande articulador de boas relações com toda a mídia do Rio Grande do Sul, e particularmente aqui de Porto Alegre. Obrigado, secretário. Espero que, em seguida, tenhamos mais coisas a falar aqui sobre Porto Alegre e esses eventos que acontecem em nossa cidade. Pelo que o tempo passa tão rápido, a gente não consegue falar tantas coisas importantes que estão acontecendo nesse momento na cidade. Mas teremos mais tempo. Esse é o ponto, ponto net. Música 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 Música